E aí, já tá E o reticulo já tá aí Vendo? Doze reticulos Dois em cada mancal Menos Menos nesse aqui E agora vamos descer Furado 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 Beleza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, irmão, vai acabar esse trem aí ou eu vou ter que cair para debaixo desse caminhão? O amém na mão do cairdã aqui, para depois? O amém na mão do cairdã? O amém na mão do cairdã? Vamos, vou tirar a carro, não vou tirar a carro para quê? Um, dois, três, quatro. A mão acabou aí, velho! Vai deixar para você aí, gostei! Põe ele no carrinho, irmão! Vai desbarrer, põe ele no cacinho. Vai desbarrer, põe ele. 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 Dois Nem sei se tá dando pra ver Acho que é aqui Três Quatro Cinco Seis Esse número é aqui Esse número é aqui E sete, seis, cinco, quatro, três, dois Certinho, tá beleza Os oito quilos? Os oito quilos, vamos só puxar E nós concluir e botar as camisas Tá dando uma mais De duas Mas tá bom Sabe quanto ele toga aqui pra finalizar Como é que é? Um abraço, né? Tem, vamos ver aí Dez Zero dez de folga Tá bom, beleza Beleza, beleza, beleza Vai, já acabou? Deixa um like aqui, ó Já tá os tuchos, botei os tuchos lá Tá vendo? A posição que vira branquinho fica Você põe todos eles, ó Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Beleza Beleza Só dizer aqui como é que ficou Aí, ó Virei ele pra lá agora, ó O motor Virei ele pra lá Deixa eu botar um toco baixo aí, ó Aí agora o que que eu vou fazer? Os tuchos tá lá dentro Vou montar esse intercambiador de calor aí, ó Bater as camisas aí, ó E botar os pistão desse jeitinho Montar aqui, ó Atrás tudinho Montar a frente todinha Colocar o pescador, o card Girar ele, pôr no chão E eu pôr ele no chão E montar o cabeçote E eu pôr ele no chão E eu pôr ele no chão E eu pôr ele no chão E eu pôr ele no chão